O Céu Mas nada tem sentido não Quando você não vem E os dias passam num piscar de olhos Quero chegar muito mais longe, muito mais além Mas nada tem sentido não Quando você não vem Eu posso te explicar o que significa As ondas do mar com a minha vida O momento de paz, loucura e aventura Feliz tentação, meu mundo de emoção Entenda por favor, minha fascinação E o meu amor por ti é como ondas do barrão Entenda por favor, minha fascinação E o meu amor por ti é como ondas do barrão Do barrão Ondas do barrão Do barrão E o céu não tem limites não E o meu amor por ti é como ondas do barrão E o meu amor por ti é como ondas do barrão Quando você não vem Eu posso te explicar o que significa As ondas do mar com a minha vida O momento de paz, loucura e aventura Feliz tentação, meu mundo de emoção Entenda por favor, minha fascinação E o meu amor por ti é como ondas do barrão Entenda por favor, minha fascinação E o meu amor por ti é como ondas do barrão Pontas do barrão Pontas do barrão Pontas do barrão Oh, yeah! Yeah! Oh, yeah! Dança do barrão Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.